Oração aos orixás, que a irreverência e o desprendimento de Exu nos animem a não encarar as coisas da forma como elas parecem à primeira vista, e sim, que nós aprendamos que tudo na vida, por pior que seja, terá sempre o seu lado bom e proveitoso, Laroyê Exu, que a tenacidade de Ogum nos inspire a viver com determinação, sem que nos intimide com pedras, espinhos e trevas. Sua espada e sua lança desobstruam nosso caminho e seu escudo nos defenda. Ô Gunhê, meu Pai, que o labor de Oxóssi nos estimule a conquistar sucesso e fartura à custa de nosso próprio esforço. Que suas flechas caiam à nossa frente, às nossas costas, à nossa direita e à nossa esquerda, Que as folhas de Oxóssi forneçam o bálsamo revitalizante, que restaure nossas energias, mantendo nossa mente sã e corpo sã. Que o Oxum nos dê a serenidade para agir de forma consciente e equilibrada, tal como suas águas doces, que seguem desbravadoras no curso de um rio, entrecortando pedras e se precipitando numa cachoeira, Sem parar nem ter como voltar atrás, apenas seguindo para encontrar o mar. Assim seja, que nós possamos lutar por um objetivo sem arrependimentos. Ora, ieieu! Que o arco-íris de Oxumaré transporte para o infinito nossas orações, sonhos e anseios, E que nos traga as respostas divinas, de acordo com o nosso merecimento. Arroboboi Oxumaré Que os raios de Ansan alumiem nosso caminho, E o turbilhão de seus ventos leve para bem longe, Aqueles que de nós se aproximam, com o intuito de se aproveitarem de nossas fraquezas. Epa rei oiá! Que as pedreiras de Xangô sejam a consolidação da lei divina em nosso coração. Seu machado pese sobre nossas cabeças, agindo na consciência, E sua balança nos imputa o bom senso. Caô cabe esse lei. Que as ondas de Emanjá nos descarreguem, Levando para as profundezas do mar sagrado as aflições do dia-a-dia, Dando-nos a oportunidade de sepultar definitivamente aquilo que nos causa dor, E que seu seio materno nos acolha e nos console. Que as cabaças de Obaluaê tragam não só a cura de nossas mazelas corporais, Como também ajudem nosso espírito e se despogem das vicissitudes. Que a sabedoria de Nanã nos dê uma outra perspectiva de vida, Mostrando que a cada nova existência que temos, Seja aqui na Terra ou em outros mundos, Gera a bagagem que nos dá meios para atingir a evolução, E não uma forma de punição sem fim, Como julgam os insensatos. Salú, Bananã! Que a vitalidade dos IBGs nos estimule a enfrentar os dessabores como aprendizado. Que nós não percamos a pureza, Mesmo que, ao nosso redor, a tentação nos envolva. Que a inocência não signifique fraqueza, Mas sim refinamento moral, Oni beijada. Que a paz de Oxalá renove nossas esperanças de que, Depois de erros e acertos, Tristezas e alegrias, Derrotas e vitórias, Chegaremos ao nosso objetivo mais nobre, Aos pés de zambi maior, Epababá Oxalá, Que assim seja, Porque assim será, Porque assim o é. Axé.